Fala aí, artista, tudo bem? Olha, hoje eu achei por bem mostrar para você como é o desafio de se gravar vídeos, seja ele de qualquer coisa, de música, de aulas de forma geral, como é o desafio para gravar se você não tem uma sala adequada. Mas com um pouco de loucura, a gente consegue melhorar o som. É, esse espaço que você está vendo aqui pode ser que pegue alguma coisa meio bagunçada por aqui, mas você não tem ideia da bagunça que está por trás disso aqui. Está cheio de papel, está tudo que é lado. O que acontece? O ambiente aqui tem muito eco. O teto é bem alto. Eu acho que esse aqui, não sei, tem uns 3 metros de altura, pelo menos, eu acho. E tem bastante eco. E aí eu ainda não tive grana para poder fazer um tratamento acústico, não tive nada para poder melhorar. E tem um cachorro que fica latindo aqui perto também, que atrapalha as minhas aulas, e eu fico com acesso com esse cachorro. Mas eu também tenho cachorro, gosto de cachorro. O problema não são eles. O problema é a gente, que a gente não tem espaço adequado. Fala nisso, eu tenho até gente. Nós estamos em outubro de 2023. Esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2023. Só não sei o dia de hoje. Hoje é uma terça-feira. Sei lá, perto do dia 10. Nem vi que dá até hoje. Enfim. E eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, por exemplo, para você adquirir, se quiser fazer um quadro desse aqui de música. Daqui a pouco eu vou mostrar ele todinho para você. um arquivo em PDF em alta resolução para você manter o adesivo. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal explicando como é que faz ele. Além disso, também estou criando um curso de Percepção e Surfejo na Hotmart. Já vou deixar aqui também o link na descrição desse vídeo. Está em andamento a criação. De repente, se você estiver assistindo esse vídeo já aqui em 2024, ou até no finalzinho desse ano, 2023, já está lá, com certeza. Está bom? Porque eu já estou adiantando, estou correndo com ele. Já tem vários vídeos gravados. Já tem uns oito vídeos já gravados que eu estou enviando para lá. Tudo bem? E aí, se você quiser me ajudar para a gente melhorar essa qualidade da gravação, quiser adquirir o curso, vou deixar até um cupom de desconto para você quebrar meu galho aí. Você me ajuda e eu te ajudo. Tudo bem assim? Se quiser aprender a surfejar, ver essa parte de Percepção e Surfejo de forma geral, lembrando que o curso de Teoria Musical eu estou colocando no canal do YouTube. Totalmente grátis para vocês aí. Mas hoje eu quero mostrar para vocês, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como que é a loucura dessa sala aqui. Você não tem ideia. Recentemente eu comprei um computador para o meu trabalho, porque eu trabalho com reforço escolar. E aí, veio tanto papel, mas tanto papel na caixa, acho que a caixa cabia uns três computadores, só para chamar a atenção. E eu peguei essa papelada toda para melhorar o som aqui no local e eu saí pendurando no papel, está tudo quanto foi errando. Então, eu vou te mostrar agora, essa filmagem tem cadeira, tem pano, tem livro, para tudo que é lugar. É uma bagunça só. Vou te mostrar só para você ter uma ideia de como a gente faz, a loucura que a gente faz para poder permitir um som um pouco melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiramente, está aí o quadro que eu te falei. Aqui para cá tem a minha luminária que está me ajudando. E uma bagunça generalizada aqui no canto, tem muitos livros aqui, livros de alunos. E agora, antes de mostrar o outro lado, se eu mostrar para cá um pouquinho, esse lado aqui, aqui tem meu banquinho, tem uma cadeira aqui que é de aluno também, não tenho nada específico aqui para a música ainda, só o quadro, né? Olha aqui, papel, olha isso, tem ração de cachorro. Então, tudo que é bagunça, eu trago para cá de papel para poder absorver o som, para ajudar, né? E aquele pedestal ali é onde eu coloco o celular para poder gravar, né? Eu poderia colocar naquele, naquela luminária ali, mas eu não gosto daquele reflexo que fica no quadro nem no meu óculos, né? Então, olha lá, pendurei tudo lá pelos ares, olha que loucura isso, gente. Mas, se não tem, talvez você não entenda, mas isso aqui absorve o som. Então, você já esteve em alguma igreja, por exemplo? Olha só, gente, que loucura. Essa papelada toda estava dentro da caixa do computador e eu peguei esses papéis todos e saí pendurando. E eu quero pendurar no teto também. Sei lá, de alguma maneira, até eu colocar um isolamento aqui perfeito para poder fazer a gravação dos vídeos. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Então, você viu aí que doideira? Eu estava falando o seguinte, eu fiz uma pergunta e acabei não dando continuidade, né? Você já percebeu que dentro da igreja, às vezes, se a igreja estiver cheia, você tem uma certa qualidade no som. Se estiver vazia, se tiver poucas pessoas, aí você tem outra qualidade. O problema é o seguinte, quando a igreja tem muita gente, o homem, ele falou em igreja, mas qualquer salão dele, né? Pode ser um evento qualquer. Como muitas pessoas, tem muita roupa que absorve o som. E aí, aquele uu, aquele uu, uu, o reverb, né? Principalmente, os sons graves, você toca lá o baixo, o pumbo da bateria, fica dando aquele reverb bem ruim, né? Fica uu, uu, uu. Muito ruim. Inclusive, se você estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, em um aparelho que tem um grave, vai estar assim, né? Esse uu, esse uu. Então, é o seguinte, quanto mais pano, papel, isso absorve o som, isso melhora o som. Obviamente, o ideal é o quê? É o isolamento acústico no ambiente. Eu ainda não pude fazer aqui, mas eu ainda espero poder fazer. se você puder, quiser também, claro, comprar alguma coisa aqui, que tem aqui na descrição desse vídeo, seja o curso de solfejo, que está na Hotmart, ou seja, algum outro item que eu colocar, isso certamente vai me ajudar para eu começar a pensar, é um lugar para gravar os vídeos aqui para vocês com mais qualidade. Enfim, vocês merecem, né? Inclusive, eu estou até com um problema com o meu violão. Não sei se você já assistiu aqui alguns vídeos no canal, tem um violãozinho, que eu me toco ele de vez em quando e gravo algumas coisinhas, principalmente vídeos shorts aqui para o canal. Porém, esse violão morreu. Meu violão morreu. Qualquer hora dessa, daqui a pouco eu vou trazer, daqui a pouco, assim, num dos próximos vídeos aí, eu vou trazer para vocês o corpo do meu violão quando foi que ele nasceu e o dia que ele morreu. E eu preciso comprar um violão novo. Mas eu vou fazer, eu vou trazer aqui para vocês fazer um vídeo específico mostrando a situação dele. Pode ser ressuscitado, não sei, mas eu, sinceramente, quero um violão novo. Ele já deu o que deu. Ele está pior do que eu, está mais velho do que eu. Na verdade, não, né? Mas para a vida útil de um violão, ele estava muito idoso. Tudo bem? Então, gente, hoje a ideia era só mostrar essa maluquice aqui. Fiquei até com vergonha de mostrar essa loucura toda. Mas eu queria que você soubesse disso. Que eu faço um esforço muito grande para trazer vídeos aqui no canal para vocês. Por isso, peço desculpas pela qualidade do nosso som aqui nesse espaço. Tá bom? Mas na medida do possível, eu vou melhorando, melhorando, melhorando. Grande abraço. Fique com Deus e até a próxima.